Foi preso ontem na cidade de Santa Bárbara do Monte Verde, na Zona da Mata, o suspeito de assassinar a Facadas, uma mulher em Juiz de Fora. O crime foi na terça-feira, eu mostrei pra você, que tá em casa, aqui no Balanço Geral, Maria Helena Neves, 45 anos, foi surpreendida dentro de uma loja de materiais de construção no centro da cidade. Ela tentava fugir do homem. A imagem dela, caída, bastante ferida, no chão do estabelecimento, chocou os moradores de Juiz de Fora. O suspeito, esse aí, Tayan Cortes da Costa, 24 anos, teria cometido o crime para se vingar de uma briga entre a vítima e a mãe dele. Após esfaquear Maria Helena, ele fugiu de bicicleta. Ontem, durante rastreamento da polícia militar, ele foi encontrado na cidade vizinha, que fica a cerca de 60 quilômetros de onde o crime aconteceu. Tayan estava dentro de um ônibus e tinha acabado de chegar em Santa Bárbara do Monte Verde. Ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional. Ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional. Ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional. Obrigado.